Havaianas, a icônica marca que conquistou o coração dos brasileiros, apresenta a campanha Só Havaianas é Havaianas. Com criatividade dá uma pedido. A marca reforça sua posição de líder e qualidade. Sabrina Sotão estrela o comercial, destacando a autenticidade e o conforto dos chinelos. A campanha celebra a brasilidade e a conexão emocional dos brasileiros com a marca. Havaianas é a preferida de 9 em 10 brasileiros, oferecendo uma experiência única e representando o estilo de vida do Brasil. A força da marca é inquestionável, presente em 94% dos lares, demonstrando sua popularidade e preferência. Olha as imitações, olha aquelas outras, olha as desconfortáveis. Você não tem nenhum original aí? Só as imitas. Quanta calça? E? Havaianas, Havaianas. Só Havaianas é Havaianas. Esperamos tu comentario más abajo y que te suscribas al canal activando las notificaciones. Si te gustou o vídeo, compártelo con amigos ou déjanos un super gracias. Siga con nosotros. Elige a continuación.